Olha aí pessoal, planície amazônica ficando para trás. Bom, agora eu começo a escalar 61 quilômetros de subida, rapaziada, o pior aconteceu. Estou subindo esse topzinho aqui, cruzei a ponte ali, cruzando esse topzinho aqui e quebrou a corrente. Pior que a corrente entrou aqui agora e eu não estou conseguindo tirar. Eu estou em um lugar perigoso, então olha o que tem aqui, olha a renda aqui, olha. Minha lí Oliveira Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto